Saudações pessoal, eu sou a Viviane, se você não me conhece, meu nome é Viviane, eu adoro jogar videogames e, bom, hoje eu tô mostrando pra vocês um jogo que na verdade todo mundo já ouviu falar, todo mundo já tá jogando é uma coisa assim, doida, eu tô até atrasada pra falar desse game porém, no meu vídeo anterior é esse, no meu vídeo anterior, que eu fiz uma espécie de vlog, batendo papo com vocês um vídeo em preto e branco, eu falei um pouquinho dos motivos que eu acabei demorando um pouquinho pra gravar vídeos e hoje então, agora com a situação um pouco melhorada, né, em termos de tempo, de horário eu resolvi então mostrar o que eu tô jogando pra vocês, que eu tenho jogado bastante que é o jogo Diablo 3 e esse jogo fantástico, eu tô jogando no Playstation 3 então ele tá todo em português e eu vou mostrar pra vocês agora meus três personagens esse aqui é o Enoch, é o personagem que eu tô jogando, ele é o que tá mais evoluído na verdade eu já terminei o jogo com ele e ele é arcanista, tá no nível 42 então eu tô jogando na fase pesadelo, ato 1, pesadelo então esse eu já terminei o jogo, né, eu já terminei Diablo 3 com o arcanista e tô jogando de novo com ele porque não enjoa, é um jogo que dá vontade de você jogar várias e várias vezes pra você pegar os itens, né, os itens lendários e fazer as fases de várias e várias vezes que não é nem um pouquinho cansativo a outra personagem que eu fiz é a Feiticeira e é essa africana aí, que chama-se Viviane, né e a Viviane, ela tá ainda no nível 7, tá no ato 1, tô jogando no normal ela quer dizer, eu não terminei o jogo com ela ainda e eu tô nessa loucura, porque eu quero jogar com todo mundo eu quero jogar também com o Bárbaro quero fazer com o Monge também, que eu não joguei ainda e por último a Cassandra, que é essa daqui, que é a caçadora de demônios, né ela tá no nível 12 e também tô no início, tô no ato 1, né, no caso ato 1 normal também e ainda tem 7 espaços pra eu fazer com esses personagens eu vou escolher aqui olha pessoal, os 3 personagens são legais, os 3 esse daqui já tá com esse martelo de Odin tá com essa coroa aí, se eu não me engano é a coroa de Leório acho que é essas botas eu encontrei faz pouco tempo essas botas douradas, que eu falo que são botas de ouro, né eu vou mostrar aqui então essa personagem Viviane que eu achei ela bem interessante por ela ser Feiticeira ela tem uns golpes muito legais bem interessante mesmo que dá pra gente tem um golpe, por exemplo, que ela joga um monte de aranha nos personagens, então o Diablo é legal é isso porque você não enjoa, você quer jogar várias e várias vezes com todos os tipos, né, de personagens, lutadores isso é muito bom e fora que os gráficos do jogo eu gostei bastante, eu achei bem muito bem feito os gráficos, sabe e esse aqui é o meu brasão, tá bem assim, bem mórbido mesmo vocês estão dando pra enxergar ela é uma bandeira preta com uma caveira de diabo vermelho bem assim, pra chocar mesmo brincadeira, pessoal vamos entrar aqui é vou entrar numa fase qualquer só pra só pra, meio que pra testar um pouquinho a personagem com vocês enquanto a gente conversa aí como é que estão as coisas é e aí, pessoal como é que vocês estão essa parte aqui é muito legal olha só essa árvore que maneira muito 10 muito bom mesmo o jogo todo dá pra você ficar indo e voltando indo e voltando várias e várias vezes porque ele realmente não tem aqui, ó ela joga como se fosse assoprando aquela vareta de como falam de veneno, né tem um golpe legal dela também que é o quadrado que você, ó lá você solta dois cães e esses cachorros ajudam você a atacar também eu adorei esse golpe more olha lá agora os cachorros vão junto comigo olha isso, gente esses corpos pendurados mais uma alma perdida mais uma alma perdida vai, gente ataquem se você não jogou ainda o Diablo 3 eu acho que vale a pena você jogar e se você não jogou Os Outros Diablos seria interessante você conhecer também porque são jogos que fazem que completam este, né e isso é muito legal aqui não tem mais nada vamos para cá o pessoal sabe o que eu ia falar pra vocês também? que eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal de artes que é o meu canal de de desenho pintura essas coisas se você não sabe se você não sabe disso eu sou artista plástica ilustradora escrevo livro essas coisas na verdade eu sou criadora eu costumo falar que eu gosto de criar então eu gostaria que você se inscrevesse no meu outro canal que é um canal onde eu gosto de postar coisas de arte vlog também alguma coisa nesse sentido é legal pra gente poder se conhecer melhor e o legal pessoal o legal de a gente ter canal aqui de de games é que a gente acaba ficando amigos de muita gente a gente acaba pegando uma amizade isso é muito interessante e eu sinto assim como vocês fossem meus amigos eu não sei se na vida real se a gente se trombasse por aí a gente iria se conhecer mas pelo menos por aqui a gente compartilha dos mesmos gostos por exemplo eu sou fanática em jogos de RPG e e no caso eu conheci um monte de gente pelo menos aqui né é por internet pelo menos né que que também gosta das mesmas coisas então na vida real seria difícil encontrar trombar por aí alguém que gosta de ateletotore alguém que gosta de manaquimia de de que mais de jogos assim né que é difícil é mais fácil você encontrar uma pessoa que gosta de Final Fantasy do que uma pessoa que gosta de manaquimia de Atelier Iris por exemplo é bem mais difícil né de Artonelli quando sei se é assim que pronuncia e isso é legal nossa quanta coisa a gente aprende quanta coisa experiência a gente troca isso é muito legal muito bom mesmo essa área que não tem nada vai 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 essa fase aqui é bem facinho né eu tô aqui bem no início só pra mostrar pra vocês mesmo só mais pra mostrar a minha feiticeira africana ui eu tenho mania de quebrar tudo então até as velas assim eu tenho que apagar parece que é uma espécie de toque isso se eu não fizer isso não tá bom parece que essas gárgulas quebram acho que não é aquela coisa você quer fazer o jogo ficar perfeito né você quer fazer tudo do jogo aí ele quebra mas o legal de você jogar em português é que você consegue entender tudo que os personagens estão falando isso é muito legal você se diverte bastante vai 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 eu vou tacando veneno em todo mundo entendeu o negócio aqui é forte não é nada de de ter medo ou ter dó não o negócio é fera eu pretendo fazer uma resenha viu pessoal falando sobre esse jogo quais foram as minhas impressões qual foi a minha opinião sobre esse jogo os pontos negativos se é que tem né os pontos positivos é um vídeo que eu vou fazer pra vocês talvez seja depois desse não sei ou não sei lá ai que raiva pagar então é vou fazer ainda esse vídeo de resenha pra vocês e hoje eu tô fazendo mais assim esse vídeo pra mostrar meus personagens pra conversar com vocês porque eu tava com muita saudade muita saudade mesmo eu tô falando sério você não tá acreditando que eu tô falando é verdade eu tava com saudade fazer vídeo pra mim é uma como que eu posso dizer é uma coisa que me faz feliz me deixa contente é uma coisa que me faz compartilhar dos mesmos dos mesmos gostos que você que tá em casa assistindo tá eu sei que você tá parando um precioso tempo da sua vida pra tá assistindo meu vídeo por isso que eu acho assim eu tenho que fazer o melhor possível e agradar mesmo porque logicamente eu faço porque eu gosto porque eu estou jogando de verdade e acabo gravando pra compartilhar isso com você e então acho que não tem coisa melhor que isso entendeu é uma coisa ui gordão o gordão que solta um monte de de lesma você já pensou na vida real um gordo desse tamanho vindo na sua direção aí você ataca sai um monte de cobra lesma todo grudenta em cima do C o que você faria você já desmaiaria você cairia duro fala a verdade outro gordão ataca gordão ataca gordão ataca ataca lesma ataca ataca uhul pessoal é legal esse jogo você não se diverte você não cansa entendeu eu já fiz essa fase aqui um trilhão de vezes e toda vez que eu pego um personagem eu vou pegar a caçadora de demônio tem que passar por aqui eu pego arcanista quando eu for jogar com monge então quer dizer é uma coisa assim de louco né você tem que fazer trilhões de vezes a mesma coisa só quem gosta de videogame sabe o quanto é gostoso fazer isso porque quem não gosta vai achar que a gente é doido doido varrido que a gente fica fazendo toda hora a mesma coisa na vida que a gente não tem nada melhor pra fazer na verdade a gente tem muita coisa pra fazer eu sei que você também tem outras coisas pra fazer mas jogar videogame como eu disse já em outros vídeos me faz muito bem porque primeiro me faz me divertir esquecer dos problemas do ouvido ai meu Deus momento sentimental brincadeira não é bem isso mas me faz como eu disse me dá muita inspiração até pro meu trabalho enquanto artista de produzir eu adoro pintar um dos temas por isso que eu falo pra vocês você tem que conhecer meu canal de artes o Viviane Scarabello e vai também na minha página no facebook tem duas páginas a página do Gargamel Verde e a página do Viviane Scarabello vai lá visitar a página pra você conhecer meus trabalhos meus desenhos essas coisas muitos desenhos meus são de temas fantásticos que são são como que eu posso dizer eles são inspirados em desenho em videogames em livros que eu assisto que eu leio filmes que eu assisto porque eu adoro esse mundo o RPG pra mim ele não é só uma questão de gostar do estilo do jogo mas é gostar de estar nesse mundo fantástico de estar nesse mundo mágico isso pra mim não tem preço viu não tem preço dividir isso com você ui dividir isso com você é a melhor coisa que tem sabe saber que você que tá assistindo gosta das mesmas coisas que eu então coloca aí nos comentários o que você tá achando é coloca aí dicas de jogos que você gostaria que eu colocasse aqui no canal etc opa ó Viviane meu nível 8 é fera mata a lesma mata às vezes eu esqueço tô matando os cachorros você acha são meus amigos e eu acho que eu tenho que eu acho que é inimigo bom pessoal eu vou ficando por aqui eu já falei demais já chega de blá 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 né e eu vou ficando por aqui então ó vocês tão vendo que tem um gordão ali ui godão godão sai sai explodiu ataque a lesma ataque a lesma que loucura que loucura ainda bem que não tem ninguém ouvindo se sua mãe passar perto do do computador aí não deixa ela ouvir essa besteira aiada que eu tô falando você vai achar que você tá assistindo um vídeo de uma doida varrida de uma louca eu sei que eu sou louca que eu sou esquisita todo artista é esquisito né meio assim meio loucão mesmo né pode pegar exemplos de vários artistas Salvador Dalí por exemplo Pablo Picasso e eu também sou assim então quer dizer se você ficar assistindo muito meus vídeos você pode ficar igual eu meio esquisito também esquisita ou esquisita se você for homem esquisito se você for mulher esquisita tipo assim aquela pessoa que tem que apagar todas as velas né e aí é isso aí pessoal olha que quadro lindo vamos observar as obras de artes Diablo muito lindo e eu vou ficando por aqui beijo gamer até a próxima ah peraí pouquinho se você não é inscrito no canal se inscreva hein clica em gostei dá joinha no vídeo se você gostou é claro compartilha nas redes sociais porque ajuda a divulgar bastante e até a próxima bye 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 bye